Se quiseres ser feliz, veja o que eu vou dizer Existe alguém tão bondoso que se importa com você Ele é Jesus, Ele é Jesus Vale a pena servir a Ele e andar em Sua luz Ele é Jesus, Ele é Jesus Vale a pena servir a Ele e andar em Sua luz